Isto é, eu não lhe disse, isto é para o programa Linha da Frente, vai para o ar no dia 1 de Novembro, e é só sobre os caminhos sempre. Ok. Eu queria que esqueça que eu estou aqui, a Maria faz as perguntas, estou a gravar. Preciso de seu nome? Olá, meu nome é Rui, Rui Aquino. Aquino, vem de onde? Vim do Porto. É a primeira vez que está a fazer o caminho ou não? Não, é a décima primeira vez que estou a fazer os caminhos. Este caminho em particular é a quarta vez. Sim, que caminhos é que já fez? Já fiz então quatro vezes o caminho Português Central, já fiz o caminho Português da Costa, o caminho Inglês, o caminho Francês, o caminho Finisterra e o caminho Osara, o caminho Português Central a começar em Chaves. E de todos, qual é o melhor? Bom, eles são diferentes, eu acho que o melhor pela experiência é o caminho Francês. Estou um mês a caminhar, atravessamos os Pirineus, é uma mistura de sensações muito grande, quer dizer, começamos com muito calor, subimos os Pirineus, apanhamos neve com muito frio, voltamos a descer e depois atravessamos aqueles antigos cinco reinos, nota-se mesmo uma diferença muito grande. De que é que é viciado no caminho? Viciado, nunca me tinha passado pela cabeça a palavra viciado e nunca pensei nisso, mas depois do primeiro caminho senti uma vontade muito grande de voltar e voltar logo no ano a seguir. Este ano já é a segunda vez que volto ao caminho e não sei, não sei se é um vício, mas depois de chegar a Santiago fico com vontade de fazer outro caminho e outro caminho e descobrir novos caminhos. Não sei, se calhar sim, se calhar é um vício. Há peregrinos que dizem que é uma verdadeira droga. É, é uma droga boa, é uma droga boa. No fim do dia, bagou um bocadinho os pés, mas no dia a seguir está tudo novo e apetece caminhar cada vez mais. Etapas cada vez maiores, conhecer pessoas muito diferentes, já tenho histórias do caminho espetaculares e conheci muita gente que vive no caminho, conheci muitas pessoas que não tinham emprego, conheci inclusivamente uma pessoa que não tinha casa e que vivia da boa vontade do caminho e eram pessoas de facto felizes e contagia. Este espírito do caminho contagia. Tentei fazer uma vez o caminho para Fátima e encontrava as pessoas com uma motivação diferente, com uma dinâmica diferente e basicamente com muita pressa e voltei para os caminhos de Santiago. Porque não há pressa. Não há pressa. Aqui a ideia é exatamente o contrário. Se eu pudesse fazer este caminho que vou fazer em nove dias, se eu pudesse fazer em trinta, fazia em trinta. A primeira vez que fiz foi em seis, não sabia muito bem ao que vinha. Esta vez já vou fazer em nove, porque só tenho nove. Se tivesse quinze, fazia claramente em quinze dias. É liberdade. É, é liberdade. É conhecer pessoas diferentes. Ainda ontem conheci um casal, um casal alemão. O senhor vem acompanhar a senhora que é pela primeira vez e ele também vinha radiante. Eu já tinha feito também uma dúzia de caminhos diferentes. O caminho traz felicidade. Traz. Traz mesmo felicidade. Eu acho que o caminho, o caminho dá-nos um bocadinho o que nós vimos à procura. Há uma frase que diz que o caminho dá-nos o que nós precisamos e tira-nos o que nós não precisamos. E acho que é um bocadinho isso. Acho que é um bocadinho essa a mensagem do caminho. Mudou-se. É um bocado como a mochila. Nós vimos muito carregados. Ao segundo dia já ficam algumas coisas. Ao terceiro dia fica tudo o que é superfluo e usamos apenas o que é de facto necessário. Com a cabeça é um bocadinho a mesma coisa. Seguimos com muitas coisas para o caminho. Os pés tratam de limpar o resto. E as subidas com mala bruxa. Etapas como ao dia de hoje limpam completamente a cabeça se não nos ficamos lá acima. Nos ficamos lá acima com muita sede. Mudou a sua vida, o caminho? Mudou. Mudou a minha vida. Estava aqui a pensar como é que eu iria dar esta resposta de uma forma pragmática, mas de facto tornou-me uma pessoa mais espiritual. Tornou-me uma pessoa mais espiritual. Isto de fazermos, e agora vou voltar ao caminho francês, isto de nós estarmos um mês com nós próprios obriga-nos a refletir um bocadinho de quem somos e o que é que queremos para o dia seguinte. Aí fiz com dois amigos meus, mas já tive a oportunidade de fazer três caminhos sozinhos. A primeira vez que fiz o caminho sozinho, na preparação assustei-me. Não sabia de todo se ia gostar da companhia. Mas surpreendi-me, surpreendi-me. Também no caminho francês encontrei uma senhora de 65 anos, ela vinha com uma mochila muito, muito, muito alta e perguntei-lhe se não se preocupava, se não tinha receio de andar sozinha. E ela disse-me que não, que no caminho nunca se anda sozinho. E pronto, às vezes estas frases obrigam-nos a refletir um pouco e nunca, nunca andamos sozinhos. Andamos sempre, nem que seja com uma versão de nós próprios, não é? Acho que eu. Os amigos ficam para a vida? Ficam, ficam, nem que seja na memória. Sabemos que nunca os vamos voltar a ver, mas ficou na memória para sempre. A sua mochila, vejo, é bem pequenina. Esta mochila ainda é um pouco grande, porque trago aqui dois sacos de cama, venho a fazer com a Helena, por isso tenho aqui dois sacos de cama, senão ainda seria um pouco mais pequenina. Quando chega a Santiago, qual é o seu ritual? Bem, o meu ritual é assim, é chegar à catedral, sentar-me no chão e usufruir um bocadinho e tentar interiorizar um bocadinho o meu próprio efeito. O facto de ter conseguido chegar e para mim é sempre uma superação, porque eu acho que nunca estou preparado para fazer o caminho. Não estou mesmo, não estou preparado e é uma admiração muito grande ter lá chegado. depois há sempre aquele ritual, que é ir à oficina do peregrino, trocar a credencial pela compostelana, trazer a compostelana e depois obviamente dar um abraço ao meu amigo Tiago. Esse abraço é importante? É muito importante, é muito importante, é quase o fechar desta caminhada, eu acho que ele de alguma forma devolve-nos aquele abraço, é um abraço amigo, é um abraço amigo, é uma coisa um bocadinho íntima. Que todos cumprem? Julgo que sim, pelo menos avaliado pelo tamanho da fila, todos cumprem aquele abraço. Acho que é um bocadinho a devolução que Tiago nos dá por irmos lá visitá-lo, na casa dele. Mas sabe que dizem por aí que o Tiago pode não estar ali? Sim. E isso é importante ou não? Faz alguma diferença? Não, para mim não. Acho que tem um bocadinho a ver com as crenças de cada um, não é? Tem um bocadinho a ver com as crenças e para mim está, para mim está. Espiritualmente está, agora se de facto... Não é importante? Não, não é importante, até que se fosse muito importante, acho que a ciência se podia aproximar de uma resposta e não é importante para mim. Quando termina o caminho sente que ficou melhor pessoa? Não, não é importante. Acho que não devo ser eu a responder. Tinha que perguntar a alguém que me conhecesse antes e depois do caminho. Não sei. Chego mais cansado e muito mais feliz. Se chego uma melhor pessoa, não sei. Eu gostava de pensar que sim, mas não sei. Não sei. Chego mais realizado. Dizem-lhe muitas vezes bom caminho. Muitas, muitas, muitas vezes bom caminho. Muitas vezes. E consigo perceber na rua quem já fez o caminho e quem não o fez. Quem já fez deseja sempre bom caminho. Isso é importante? É um cumprimento, é um cumprimento, é um cumprimento, é como um bom dia. Dá força. Eu acho que é muito importante, dá força. Eu acho muito interessante porque mesmo no caminho português, os portugueses são uma muito pequena porcentagem dos peregrinos. Ou seja, temos aqui pessoas de todos os cantos do mundo. E é muito engraçado porque eles fazem um esforço muito grande em dizer bom caminho. E é muito engraçado. Mesmo esse cumprimento numa língua parecida à portuguesa, acho interessante, acho bonito. Quando acaba, começa a programar o próximo? É um bocadinho espontâneo. Eu faço a minha mochila em 10 minutos. É um bocadinho espontâneo. É só ter dias? Sim. Em 4 dias consigo fazer o caminho de Finisterra, em 9 dias o caminho português. Se tiver 2 semanas já sei que consigo fazer um maior. É um bocadinho espontâneo. Gostava muito para o ano fazer o caminho do Salvador e o Primitivo. Gostava de ter tempo para fazer a via espiritual. Ou seja, há muitos caminhos na cabeça para fazer. Bom caminho. Muito obrigado. Foi um prazer.